Esse é o OnePlus Nord, um aparelho intermediário importado que promete retornar às origens da OnePlus e ser um verdadeiro flagship killer. Ele combina características de topo de linha com uma embalagem de intermediário para ser um dos modelos mais competitivos no exterior. A ideia dele é tapar um buraco que os modelos mais caros da marca criaram, e claro, se tornar um verdadeiro flagship killer. Será que ele consegue? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Se você gostar do OnePlus Nord, é possível comprá-lo lá na Banggood, e eu recomendo por lá justamente porque tem um seguro de tarifas, que irá te livrar de algumas surpresas no final do dia. Links aqui embaixo e comprando por lá você ainda ajuda o canal. Como vocês irão perceber ao longo do vídeo, o OnePlus Nord combina algumas características de topo de linha com uma embalagem de intermediário. E na boa, ele consegue ser um dos modelos mais competitivos lá no exterior. E quando eu falo de exterior, é bem longe mesmo, já que nem nos Estados Unidos esse carinha apareceu, só lá na China ou na Europa mesmo. Como é complicado achar por aqui, e com o dólar alto, importar também não está lá essas coisas. Certamente ele passará longe de valer a pena aqui no Brasil, mas podemos usá-lo como um caso de sucesso, para tentar encontrar algo parecido por aqui. Para começar e já sendo bem sincero, a construção do OnePlus Nord é a característica mais sem graça dele. Não que haja algum problema com ela, mas não há nada de interessante por aqui, que fosse capaz de destacá-lo de alguma forma. Sua tela não é curvada, o material de traseira até é de vidro, mas as bordas são de plástico, dando um aspecto um pouco mais barato e pouco resistente ao Nord. As câmeras quadruplas não são novidade, e o áudio externo mono é ruimzinho, bem próximo de algo que a China encontra lá no A50 da vida. A OnePlus ainda foi uma das empresas que abandonou o P2, que é a entrada para fone de ouvido, de todos os modelos da sua linha, e o Nord não seria diferente. O único ponto interessante antes de ligar o aparelho, são as câmeras duplas na frente, naquele esquema bem parecido lá com o S10 Plus, só que do lado esquerdo. Ele deixa os ícones das notificações mais centralizados, algo que eu estranhei um pouco na primeira vez que usei. E como o tamanho do furo é maior, ele acaba atrapalhando um pouco mais do que de costume nos apps que não se ajustam na interface por ele. Pelo menos quando comparado com os furos circulares, que a gente encontra com mais frequência. De novo, nada disso é exatamente algo ruim, mas não é nada que seria difícil de encontrar em algum aparelho nacional. A história muda completamente logo que começamos a falar da tela do Nord. Ele utiliza o painel de tecnologia Fluid AMOLED, praticamente igual a tela lá do OnePlus 7 Pro, tanto na qualidade de imagem, que é muito boa, quanto na taxa de atualização de 90 Hz. Hoje em dia, a opção de frequência mais alta já está bastante difundida, até a Motorola já entrou nessa brincadeira, e várias marcas oferecem aparelhos que alcançam os 120 Hz, inclusive a própria Anon Plus. Ainda assim, os 90 Hz daqui são mais do que capazes de garantir que sua experiência com a interface do celular seja bem mais fluida que o tradicional, superando tranquilamente o que a maioria dos celulares da mesma categoria oferecem. O que faltou para o Nord ter uma tela verdadeiramente topo de linha foi uma opção de resolução mais alta. Por aqui, apenas o Full HD está disponível, que, na minha opinião, já é mais do que o suficiente para uma tela de 6.44 polegadas, principalmente porque o 2K costuma ser apenas para show, e na maioria dos aparelhos ele nem funciona junto da taxa de atualização mais alta, que, na minha opinião, sempre terá maior prioridade. O chipset também não é um Snapdragon da série 800, que talvez seria o esperado para o Fraggleship Killer, mas o que ele utiliza, o 765G, é provavelmente a melhor alternativa. Ele é mais ou menos equivalente ao Snapdragon 845 em processamento, porém com o núcleo gráfico Adreno 620, que, pelos testes sintéticos, fica de 15% a 30% para trás dos 630. O que isso significa é que ele é bom o suficiente para tudo que você precisa. Jogando, ele até esquenta um pouco, mas a qualidade do Asphalt 9, por exemplo, chega no máximo, e no Genshin Impact, um dos novos jogos pesados aí da Play Store, o Nord aguenta ficar no médio a 30 quadros por segundo, suficiente para uma jogabilidade confortável e gráficos muito bons. Em produtividade, o bom desempenho se junta aos 8GB de RAM e 128GB de armazenamento, ambos valores que podem ser considerados os ideais para 2020, sem exagerar nem faltar. Tudo bem que a interface não tem tantas funcionalidades para esse tipo específico, como a tela flutuante, a pasta segura ou os atalhos no canto da tela igual a Samsung faz, mas a Oxygen OS continua bem leve, extremamente customizável e, no geral, uma das minhas favoritas. Em questão de bateria, como eu já comentei, se você estiver usando um aplicativo mais pesado, como um jogo ou gravando vídeo, por exemplo, o celular esquenta um pouco mais do que o esperado, o que resulta também num consumo um pouco maior que o comum para uma carga de 4.115 mAh. Isso fica bastante evidente quando comparamos ela com outros modelos de 4.000, que apesar de menor, costumam durar mais em atividades parecidas, principalmente em aparelhos topos de linha. Nenhum desses valores chega a preocupar, mas deixa clara a desvantagem de não se usar um Snapdragon 800. No sentido contrário, o tempo de carregamento do Nord é super curto. Ele vem com um carregador de 30 watts, que já dá para chamar praticamente de marca registrada da OnePlus, capaz de carregar de 0 a 100% em apenas uma hora por aqui. Isso significa que se você for sair por umas 2 ou 3 horas e esqueceu de carregar ele antes, dá para deixar o Nord só uns 15 minutinhos lá no carregador, que você já vai ter carga suficiente para ir e voltar sem maiores problemas. Claro, desde que você não passe o tempo todo jogando, né? Sai do guente, menino. E por último, as câmeras que não costumam ser um ponto forte da OnePlus, continuam como um todo para trás. No total, são 6 lates diferentes, onde 4 ficam na traseira e 2 na frontal. Começando pela frente, a principal possui 32 megapixels e abertura f f 2.5. E a secundária é uma ultrawide de 8 megapixels e também com essa abertura pequena de 2.5. Já na traseira, a principal tem 48 megapixels, a ultrawide 8 mega, o sensor de profundidade 5 e o macro 2. As fotos costumam ter cores fortes, às vezes até um pouco desequilibradas, mas costumam ser bonitas. Além disso, ele tem uma camada um pouco mais fria que, por exemplo, o próprio OnePlus 7 Pro. Inclusive, colocando eles dois um ao lado do outro, dá para notar mais semelhanças do que diferenças. Só o que costuma variar é o pós-processamento, que às vezes puxa para um lado diferente, dependendo do que ele lê na tela e o contraste, que é um pouco maior no aparelho mais topo de linha. O modo noturno está presente aqui na câmera traseira e, apesar de não ser tão bom quanto o lado, a corrente ou pixel, você tem aqui uma foto bem iluminada e a opção de longa exposição, que, como o nome sugere, demora mais tempo para capturar uma foto, porém com a promessa de mais luz e mais detalhe. Geralmente, ela funciona, mas você realmente precisa de um tripé ou algo assim, pois qualquer tremidinha pode prejudicar bastante o resultado final. O legal é que o modo noturno ainda funciona com a ultrawide, que não exatamente deixa a foto uma maravilha, mas é melhor que nada. Durante o dia, ela faz o seu trabalho, mantendo a coloração igual as fotos da principal, o que não costuma ser verdade em celulares com câmeras piores, e o nível de detalhe também é bem próximo. No caso do modo retrato, o recorte é até que bom, mas eu já vi ela errando alguma coisa fácil, e a macro é ok de usar. Pelo menos o foco não é tão difícil de acertar, mas ainda assim, a utilidade desse tipo de lente é bastante questionável. O que ficou de fora por aqui foi uma telefoto para fotos com zoom. Os topos de linha da marca costumam trazer essa lente, que apesar de não serem tão sensacionais assim, pelo menos existem, e são 10 vezes mais úteis do que uma macro ou um sensor de profundidade por si só. Partindo para selfies, a comparação entre o Nord e o OnePlus 7 Pro é parecida, mas o aparelho mais caro fica um teco à frente, pois deixa o rosto um pouco mais detalhado. Onde a OnePlus fica devendo é no modo noturno para as câmeras frontais, que não existe. Isso torna bem difícil conseguir uma foto boa nessas situações mais adversas, mesmo que uma luz artificial esteja mais ou menos boa. Podem aparecer chiados e o clássico rosto de porcelana. E por fim, a selfie ultrawide serve principalmente para aquelas fotos em grupo, desde que você use a câmera de lado, já que no modo normal, as distorções no canto da tela podem te deixar meio estranho. Já a qualidade da foto não é muito pior do que a da selfie principal, então dá para usar bastante, você só precisa lembrar que ela existe. Nos vídeos, a novidade é que a frontal também consegue gravar em 4K a 60 quadros por segundo. No 1080p, dá para escolher ainda entre a lente principal e a ultrawide frontal ou traseira. E se precisar, dá para ativar o modo de superestabilização, que grava pela ultrawide também, mas com um recorte bem grande para não deixar nada tremer. Estranhamente, esse modo só existe para a traseira, mesmo que a frontal também tenha uma lente auxiliar. Mas seja qual for o caso, a estabilização do modo normal já é muito boa, então nem sempre você vai precisar apelar para o modo específico. O Nord então, no quesito fotografia, até que vai bem, principalmente porque ele está competindo com outros intermediários, onde o nível é um pouco mais baixo. Quer dizer, isso se a gente não considerar que o seu principal concorrente é o Pixel 4, que ainda está bem à frente e que faz com duas câmeras, o que o Nord não consegue fazer com vocês. E antes de fechar, vale comentar que o Nord vem preparado para o 5G, que ainda não faz tanta diferença aqui no Brasil. Mas também tem o NFC, Wi-Fi de 5 GHz, Bluetooth 5.1, e mesmo não sendo vendido no Brasil, ele suporta todas as redes utilizadas pelas operadoras locais. É o kit completo de conectividade para você não ter problema em lugar nenhum. Para concluir, o OnePlus Nord alcança o seu objetivo de intermediário premium, por um caminho um pouco diferente. Em vez de usar a antiga estratégia de colocar o melhor chip do ano num aparelho que de resto é intermediário, o Nord basicamente simplifica o que o topo de linha do ano passado oferecia, só que por um preço menor, resultando no aparelho, no geral, mais completo. Quando comparado com o seu principal concorrente, o Pixel 4a, ele fica para trás em câmeras, apesar de trazer seis lentes. Só que a tela e o carregador compensam essa desvantagem e até justificam o seu preço um pouco mais alto, se você não liga para fotografia. O único problema dos dois é a dificuldade de encontrá-los no mercado brasileiro, o que infelizmente significa que a gente aqui ficou sem fácil acesso aos dois aparelhos que provavelmente serão os melhores da sua categoria, a menos que a Samsung lance alguma surpresa até o final do ano, o que eu acho muito difícil. Então é isso, se vocês se interessaram e estão topando uma importação, confere os links que vamos deixar lá na descrição. Também deixe um like se gostaram do vídeo, um comentário com a sua opinião e não deixe de se inscrever porque tem vídeo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Por isso é só pessoal, até a próxima!